Flamengo no ataque, bola pra Everton Ribeiro de cabeça, caçapa! Gol! Da Flamengo! Gol! Everton Ribeiro agora sim abre a lata do timão! Cruzamento na esquerda do Felipe Luiz, na medida, na medida! Na segunda trave, Piton demorou a subir, a bola passou por ele e caiu na cabeça do Everton Ribeiro, capitão! Desloca o Cássio, que fica parado no meio do gol, a bola morre na direita da meta Alvinegra! 31 minutos do primeiro tempo na Neokímica Arena, lei do ex, Everton Ribeiro! 32 minutos agora, 1 para o Flamengo, 0 para o Corinthians, Luiz Teixeira! Everton Ribeiro no alto dos 1,74m de altura, foi mais esperto, se posicionou melhor e saltou mais alto que o lateral esquerdo corintiano Lucas Piton, depois do cruzamento do lateral esquerdo do Flamengo, Felipe Luiz testada certeira no contrapé do goleiro Cássio, sem chances pro goleiro do timão, gol do Flamengo 1x0 na Neokímica Arena.